Olá, eu sou Amanda Marques e hoje eu vim falar com você sobre setorização de ambientes. É um tema muito legal porque muitas pessoas acham que ele não é importante, você vai direto para o projeto, na verdade não, na verdade tem que compreender muito bem quem é o nosso cliente, compreender quem vai habitar aquele espaço e desenvolver uma setorização adequada para cada situação. Certa vez eu fiz um projeto para um cliente em que a área social, que é onde ficava a sala de estar, foi priorizada para ele como uma área que normalmente é uma área de serviço, que é a cozinha. Esse cliente queria que aonde ficava a sala de estar, a cozinha estivesse localizada. Justamente porque tinha uma vista maravilhosa da cidade, tinha uma janela grande que era com o pé direito inteiro, então do chão até o teto, em L. Então tinha uma paisagem muito bonita, a gente conseguia visualizar toda a cidade lá de cima. E por que ele queria que a área social, a parte realmente de convívio com outras pessoas, fosse a cozinha? Bom, a resposta é muito clara e muito simples. Esse cliente, ele era chefe gourmet. Conclusão, ele gostava de cozinhar e para ele receber os amigos na hora de cozinhar e fazer a degustação dos seus alimentos, dos seus pratos, era realmente a área social para ele. Era o que ele mais gostava de fazer. Portanto, a área social seria a cozinha. Por isso, quando a gente vai entender o nosso cliente e desenvolver um projeto, nós temos que compreender qual é a real necessidade e onde cada coisa vai ficar localizada. Numa residência, nós temos alguns tipos de setorização. Nós temos uma parte que é a parte íntima, que é restrita para os habitantes, os moradores daquela casa, a área de serviço, onde ficam os banheiros, a cozinha, a área de serviço e existe uma área social, que é onde fica a sala de estar, a sala de jantar. E também, nessa parte social, a gente pode incluir a área de piscinas, decks, churrasqueiras, uma área em que mais pessoas, além do público que habita a casa, podem frequentar. Então, compreender certinho como que é cada cliente é fundamental para você fazer um bom projeto. Eu separei uns slides bem legais para você visualizar o que eu estou falando e compreender melhor. Vamos lá? Bom, nesse primeiro slide que eu quero te mostrar, eu estou te falando aqui que nós temos alguns tipos de residência. Hoje, nós temos as mais variadas tipologias de residência e habitação. Nós temos as casas, nós temos os edifícios, nós temos os lofts, os estúdios, que são residências que não têm parede, que não têm nada que impeça a visualização de todo o espaço. E a setorização é feita pelos móveis que compõem aquele espaço. E também nós temos pessoas muito aventureiras, pessoas que realmente gostam de uma aventura e que podem habitar tanto um barco como um ônibus, que são chamados de motorhome. Aqui eu tenho algumas imagens dentro de um barco, que é utilizado como residência, e nesse aqui, o do motorhome. Está vendo que a gente pode aproveitar os espaços e formar uma casa ali dentro também. Mas hoje eu quero falar com você sobre as residências. Nós vamos falar sobre o ambiente residencial de uma casa e também de um edifício. Quando a gente olha essa imagem, a gente consegue visualizar com clareza aonde cada coisa fica. Nós temos aqui, na parte de baixo, onde eu coloquei em amarelo, uma área que é social, onde as pessoas que visitam a casa frequentam para uma área de lazer. Nós também podemos chamar essa parte aí como semi-público, que é onde a gente realmente recebe as pessoas e tem uma convivência. A parte superior ali seria a parte social, em que as pessoas podem ir, mas ainda ela é um pouco mais restrita, porque tem uma área de lazer embaixo. Nessa parte de baixo, onde tem a parte social ali com a piscina, nós também temos um pouco da parte de serviço, que é a cozinha e a lavanderia. Dependendo do que a gente vai fazer o projeto e para quem a gente vai fazer o projeto, essa área, como eu falei antes, pode se tornar uma área social. Então, depende da situação. Nesse caso aqui, fica muito claro que a parte íntima é muito restrita. Ela fica bem isolada e bem claro no nosso projeto. Bom, olhando outra residência, nós vamos observar aqui que nós temos, nesse espaço aqui, aqui na garagem, um acesso, uma porta, que está atrás desse pilar aqui, uma porta que vai justamente para essa área de lazer. Então, pode ver que nós temos aqui, ao fundo da garagem, aquele painel, e o mesmo painel se repete aqui. Então, assim a gente consegue visualizar e entender que a porta de acesso é nesse cantinho aqui, bem aqui no cantinho. Portanto, a gente acessa essa porta e chega nessa região aqui, que é uma região social. Nós temos uma outra porta lateral aqui, que ela vai justamente para a cozinha, para as dependências internas da casa, mas focando na cozinha e área de serviço. Porque justamente chega com compras, mercado, e tem um acesso direto. Então, quando a gente vai trabalhar com o projeto, a gente tem que fazer uma setorização, um caminho, circular, arriscar a planta para mostrar onde a gente vai circular, por onde a gente vai, para depois a gente começar a desenvolver o projeto. Essa é a primeira parte que a gente começa a analisar na hora de desenvolver o projeto. Bom, agora, nessa outra imagem, eu peguei aquela imagem da parte da frente da casa e ampliei. Então, fica também muito claro aqui que a parte íntima da casa é essa aqui, né? E a parte onde fica cozinhas e outras áreas ficaria justamente nessa região aqui, tá? E isso a gente pode comprovar nas nossas plantas que estão aqui expostas nesse desenho, tá? A gente tem aqui a área de garagem, muito bem definida, a área social, mas um pouco mais íntima, não tão íntima, mas um pouco mais reservada do que a de lazer, que nós temos aqui as salas e também nós temos aqui a cozinha, que nesse caso faz parte de uma questão social com o perfil do cliente, né? Porque toda aquela parte de baixo, percebeu que toda a parte de baixo faz parte da área de lazer e social e, ao mesmo tempo, de serviço. Nós temos ali a área de lazer e, olhando na parte superior, nós temos a parte íntima da casa, certo? Bom, agora eu vou falar um pouquinho de apartamentos. Hoje em dia nós temos uma tendência muito grande de apartamentos clube. O que é isso? Existe o apartamento em si e também uma área em que é comum a todos os condôminos, todos os moradores. E esses espaços clubes, eles contêm piscina, quadras, cinemas, espaço da mulher, que seria cabeleireiro, para você poder trazer seu cabeleireiro para cortar seu cabelo, tem espaço zen, brinquedoteca, tem várias áreas comuns para todos os moradores, inclusive espaço pet hoje em dia tem, para você poder ir lá e lavar seu cachorro. Essa área, então, é utilizada por todos os moradores e também para quando você tem uma festa, um evento, utiliza churrasqueira, salva de festa, né? E dentro do apartamento fica uma área mais restrita. Mas, mesmo assim, a gente consegue observar, dentro de um ambiente residencial, dentro de um apartamento, que nós temos setores. Então, nós temos nesse meu exemplo aqui, um setor social, que é justamente a sala de estado e jantar, um setor íntimo e um setor de serviço, que entra cozinha e lavanderia. E o setor íntimo fica a parte de quartos, ok? Conforme eu vou analisar cada cliente, cada pessoa que vai usar aquele espaço, eu tenho que visualizar de uma maneira diferente. Se eu estou vendo uma pessoa que mora naquela casa, ela vai poder circular e acessar todos os cômodos, certo? Quando a gente recebe uma visita, ele vai utilizar a área social aqui e vai até o banheiro. Ele não vai entrar na parte íntima da casa. No máximo, em alguns casos, ele vai acabar acessando também a cozinha, certo? Mas, se o meu visitante é um adolescente e eu tenho um filho adolescente, esse ritual aqui, essa sequência de onde eu vou, vai também se estender até o quarto desse adolescente. Porque, querendo ou não, ali é o espaço deles, é o reduto deles. E, ali, passa a ser o social desse habitante. Então, analise sempre quem habita e qual é o fluxo de cada pessoa que vai participar daquele espaço, certo? Aqui eu tenho as junções das duas circulações, tanto do habitante como do visitante. E, através disso, é que eu consigo, depois, estabelecer aonde vai ficar cada coisa para eu começar a desenvolver o meu projeto. Aí, eu pego área por área e vou desenvolver e especificar tudo o que é necessário naquele ambiente com base nos usuários que vão frequentar aquele espaço, certo? Espero que você tenha compreendido todos os conceitos que eu apliquei hoje, que você consiga fazer projetos melhores, que realmente faça com que você desenvolva muito mais habilidades no seu dia a dia. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de compartilhar, passar essa ideia adiante para ajudar mais e mais pessoas. E, se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Vai receber de primeira mão todos os vídeos que eu posto semanalmente, tá? Não deixe de comentar, porque eu adoro responder. E isso faz com que eu consiga entender qual é a tua necessidade e fazer com que o teu conteúdo seja melhor, né? Se chegue a você, é um conteúdo melhor, mais explicativo, de uma maneira mais certeira, que realmente vai funcionar para o teu dia a dia. É esse contato que você transmite para mim que faz com que eu consiga pensar e elaborar novos vídeos para o teu crescimento, certo? Um beijo grande e te encontro num próximo vídeo. Tchau, tchau!